Olá pessoal, aqui é o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Vou aqui abrir hoje o Citosis, 2ª edição, mais um jogo da Genius Games que pretende abordar aqui o sistema de funcionamento de uma célula, ou seja, os metabolismo celulares, penso que será assim a melhor forma de descrever. Um jogo que mistura aqui o design dos jogos tabuleiros modernos com os jogos educativos, criando um tipo de produtos realmente muito diferentes do que é habitual. Vamos ver o que é que está aqui dentro da caixa. Então, o aspecto gráfico para mim é muito interessante, gosto deste aspecto. Aí está, alguma referência aos restantes jogos. O livro de regras, como sempre um livro semelhante àquilo que nós vemos nos jogos convencionais, nestes jogos tabuleiros modernos, o tipo de explicações, o tipo de materiais gráficos, o tipo de ilustrações e explicações. O típico livro de apoio que explica o porquê dos mecanismos e a base científica daquilo que está a tentar ser assimilado no jogo, que é uma peça valiosíssima para quem quer usar ou inspirar-se nestes jogos para fins educativos. depois peças, depois o tabuleiro, neste caso um tabuleiro com dois lados, imagino que seja para ajustar à quantidade de jogadores. Temos de ver muito semelhante àquilo que são os tabuleiros dos jogos convencionais, os nossos jogos convencionais. cartas, vamos tentar abrir isto. E temos estas cartas com excelente acabamento, este acabamento de linho, desliza muito bem. Aqui já com bastante, com menos algum texto, portanto não tem independência de texto, mas vemos também aqui também muita iconografia, os típicos cubos e agora os versos e as frentes. E os componentes do jogo, estes típicos dispositivos de laboratório que aparecem nos jogos aqui da Genius Games e cubos e círculos de várias cores para criar o jogo. E pronto, é isto que vem dentro da caixa. E foi a abertura de caixa do Citosis, mais um conhecido jogo destes jogos da Genius Games sobre a simulação de elementos de biologia, de ciência e devidamente, assim espero, porque ainda não experimentei, mas vou experimentar, devidamente conjugados com o design de jogos de tabuleiro modernos.